Neste vídeo vamos visualizar e examinar novamente o firmware FreeFunk, neste caso a versão inglesa completa. Existem portanto duas versões deste firmware, uma mais minimalista e outra mais completa. Esta é a versão mais completa. Tanto na parte pública como na parte administrativa, temos logo à partida uma muito maior quantidade de menus e funções disponíveis. Começamos pelo acordo, um acordo estipulado para os utilizadores deste equipamento. Um menu de boas-vindas. O estado do equipamento. O menu de contactos. Acesso à funcionalidade OLSR. Temos um menu informativo sobre o Skype. Questões técnicas que são importantes de saber. E depois temos uma secção para estatísticas. Começamos pelo wireless. Transferências de dados. Sistema. E novamente OLSR. Na parte administrativa, como poderemos ver, temos mais funcionalidades. Menu de passos. Contatos. Sistema. OLSR. Wireless. Rede local. Configuração de portas. Na firewall. O menu bastante útil. Ligação via PPPOI. Ligação via PPPOI. Funcionalidade. Office 2012. Open VPN. Open VPN. Open VPN. Geração de chaves de encriptação. Acesse o seguro ao menu administrativo. Funcionalidades extra para o servidor DHCP. Controlo através de DDNS. Funcionalidades acrescidas para mapas. Funcionalidades para peer-to-peer. E novamente os menus de administração e manuseamento de pacotes extra a instalar. A remover. Menu de atualização de software e firmware. Neste caso firmware. Como vimos anteriormente noutros vídeos. E o menu de reinício. Esta versão vem portanto completa. E em comparação às outras versões que não incluem tantos pacotes instalados. A única diferença é que com as outras versões teremos que fazer as atualizações manualmente. E nesta já se encontra tudo dentro de um pacote só. E nesta já se encontra. Emptuindo. Permanente. 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 O que é isso?